E aí pessoal, beleza? E nosso logado aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, ative o sininho. E aí pessoal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto